Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte do teste. Hoje serão testados o Microsoft Security Essentials, o Comodo e o Rising Antivírus. Iniciando pelo Microsoft Security Essentials, eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Esta é a versão 2.0, 657.0. Eu já desabilitei a proteção em tempo real e já trouxe a pasta com os mesmos arquivos maliciosos utilizados na primeira etapa. Vou agora atualizar a base de dados do Microsoft Security Essentials. Base de dados está atualizada. Vou agora reabilitar a proteção em tempo real. Proteção em tempo real foi reabilitada. E agora eu vou fazer a verificação desta pasta com o Microsoft Security Essentials. Retorno ao final do processo com os resultados. Ao final da verificação, ele detectou 910 possíveis ameaças. Vamos, então, limpar o computador. Volto ao final deste processo. Durante o escaneamento do MSE, eu recebi esta mensagem de erro. O Security Essentials não pôde aplicar as ações que você selecionou. Remoção. Não foi possível concluir uma ou mais ações com êxito. Para obter detalhes, clique em dos itens ou acesse o histórico. Clique em ajuda para obter mais informações sobre este problema. E, a seguir, uma descrição do código de erro. Aqui se pode observar que ele removeu uma boa parte dos arquivos e alguns colocou em quarentena. Este, por exemplo. A maior parte é removido e uma pequena parte colocada em quarentena. Nesta etapa, o Microsoft Security Essentials solicita que eu faça o envio destes arquivos maliciosos para análise do setor técnico da empresa. Vamos enviá-los. Tem mais duas ameaças aqui. E a mensagem volta a aparecer. Bem, vamos verificar quantos arquivos sobraram na pasta. Um total de 189 arquivos. Vou fazer mais um escaneamento e ver o que sobra. Já retorno. Ao final da segunda verificação, nenhuma ameaça foi detectada no computador. Agora vamos ver o que sobrou na pasta. Ainda temos muitos arquivos aqui. Sobraram 189 arquivos. 1.500 menos 189 divididos por 15. O percentual de detecção do MSE foi de 87,40%. Bem, vou agora em seguida testar o comodo antivírus. Eu já retorno. Bem, vamos agora testar o comodo antivírus. Já fiz a instalação do software. Foram mantidas as configurações padrão. E nada foi alterado. Esta é a versão 5.0 do produto. Eu desabilitei a proteção em tempo real e fiz, então, a migração da pasta com os 1.500 arquivos nocivos. Aqui, como vocês podem ver, está descrito o total de 1.500 arquivos nocivos. Vou agora atualizar a base de dados do comodo. Base de dados está atualizada. Vou reabilitar a proteção em tempo real. Aqui, o comodo informa que eu não fiz uma verificação completa do computador. Vou fazer uma verificação completa desta pasta específica. O nível de segurança do antivírus está em inspeção inteligente, que é a verificação padrão. Volto ao final deste processo de escaneamento com os resultados. Ao final do escaneamento do comodo, que demorou 5 minutos e 19 segundos, dos 1.500 arquivos, ele detectou 1.462 deles. Vou clicar no botão limpar para eliminar as ameaças. Retorno ao final deste processo para darmos continuidade ao teste. Ele acabou de eliminar todos os itens previamente detectados. Vou repetir o escaneamento e já volto com os resultados. Ao final do segundo escaneamento, nenhum arquivo nocivo a mais foi encontrado e 38 objetos foram escaneados. E na pasta sobraram 38 arquivos. Aqui estão eles. Portanto, 1.500 menos 38 divididos por 15 97,46. E essa é a taxa de detecção do comodo antivírus. Bem, vou agora fazer a instalação do Rising Antivírus Free e retorno com este para a conclusão da segunda e última parte dos testes de escaneamento que demos início. Muito obrigado. Já retorno. Bem, acabei de fazer a instalação do Rising Antivírus. Aqui também foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Esta é a versão 2011 do Rising Antivírus Free número 2300. Eu desabilitei a proteção em tempo real e fiz a importação da pasta com os 1.500 arquivos nocivos que aqui estão. Temos um total, como vocês podem ver, de 1.500 objetos. vou agora atualizar a base de dados do Rising. A base de dados está atualizada. Vou reabilitar a proteção em tempo real. Ok. E agora vou iniciar o escaneamento desta pasta com o Rising. Volto ao final deste processo de escaneamento com os resultados. Ao final da verificação do Rising, ele encontrou 921 vírus e 21 arquivos suspeitos. Vou marcar todos. e vou fazer um novo escaneamento. Retorno ao final deste segundo escaneamento com os resultados. Nesta segunda verificação ainda existem itens pendentes. Vou selecionar todos. executar a opção remoção. Existem 21 itens reportados como suspeitos, vou fazer um terceiro escaneamento e já retorno com os novos resultados. E ao final deste novo escaneamento sobrou este item que ele não consegue excluir e que é ignorado pelo antivírus. Vamos agora verificar quantos arquivos sobraram na pasta. Um total de 618 arquivos. 1.500 menos 618. Uma taxa de detecção de 58,80%. Bem, ao final deste teste, concluímos a série de testes de avaliação de detecção, em que o primeiro de todos foi o Comodo, com 97 e 46, seguido do Avira. Do Avast, do Avg, do Microsoft Security Essentials e, finalmente, o RISE antivírus com percentual realmente muito baixo. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, por acompanhar este vídeo e quero aqui também expressar o meu agradecimento ao colega e amigo da Sérvia, Alexander, pela colaboração com este teste que realizei. E recomendo a todos visitarem o seu canal no YouTube, que é também muito bom. Segue aqui os canais do Alexander e de um outro grande amigo meu, que também traz excelentes vídeos com avaliações de antivírus e suítes de segurança. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!